Observem o que acontece quando você pega um sofá em estado razoável e bota para Lívio Bracho dormir, para Lívio Bracho dormir, olha o que o Lívio Bracho faz com o sofá, olha a estação, e meninemém, dona nininha, dona nininha, tá fácil pra ninguém né dona nina. Fala alguma coisa pra nós hein meninem. É rapaz, olha o que você fez com o sofá, olha o que o senhor fez com o sofá aqui, olha aqui o que o senhor fez com o sofá. Qual dos três está com a cara mais suspeita aqui ó, menineminho, Lívio Bracho, Lívio Bracho, ou dona nininha, dona nininha, foi você dona nininha. Foi você dona nininha, ou foi Lívio Bracho, ou foi menininho, ou foi todo mundo né. Foi todo mundo que acabou com o meu sofá, meu sofá artístico que apareceu em tantos vídeos, olha aí o que vocês fizeram com ele. Vocês nasceram nesse sofá, você nasceu nesse sofá e você acabou com ele seu palhaço, seu Lívio Bracho safado. Dona nininha, culpada, culpada, dona nininha, agora falo franzei a boca. E o menineminho, e o menineminho. Condenados. Condenados. Chega agora, eu vou voltar ao trabalho. Adeus, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.